Ele é meu neto. Você não tem nada a ver com o Benjamin. Não, você está fazendo isso para atingir o Santiago, para me atingir também. Por que você sempre me odiou, Miriam? Por que você acha que nós sempre competimos pelo amor do seu filho? Isso é muito doentio da sua parte, sabia? Chega, vai embora daqui! Não, eu sei muito bem o que você fez com o Damián. Sei quem você é. E se fiquei calada durante todo esse tempo, foi exatamente pelo seu filho. E posso continuar calada, a menos que você me obrigue a fazer o contrário. Não, pague a boca! Não, não, não. Você sabe o que fez com o seu filho? Você destruiu a vida dele. Sabe o medo com o qual ele viveu durante todo esse tempo? Sabe o terror com o qual o Damián teve que lidar durante todo esse tempo? Vai embora daqui! Anos de terapia, anos para poder falar, anos para poder me contar, e eu não vou permitir que você faça a mesma coisa com o Benjamin. você abusou do seu filho, Miriam. Devolva o Benjamin para a família dele, eu juro que não vou parar até destruir você, até todo mundo saber o tipo de pessoa que você é, incluindo seus netos. devolva-se ao Benjamin. Estou falando com você, dormiu com ele ou não? Espere, Juan, fique calmo, por favor. Responda, caramba! Juan, chega! Breno, pare, por favor. Breno, chega. Por favor, deixe ele, Beno. Tomara que o bebê que estão esperando morra para que sofra o que eu sofri. O filho que ela está esperando, Juan, é seu, imbecil. Breno, solte o Juan, por favor. Chega. Vá embora. Vá embora. Vá embora. Tudo bem com você? Está bem, Lula? Sim, eu já estou bem. Chega, por favor. Lula. Você sempre foi minha vida. Eu sempre fui apaixonado por você. Eu vou cuidar de você sempre. Eu vou cuidar de você.